Procedimento de criação de um evento ao vivo no Facebook. Primeiro você tem que ter uma página. Nós vamos partir aqui da página da Sigma. Dentro da sua página, você vai em ferramentas de publicação. Dentro de ferramentas de publicação, clicar em vídeos e clicar em mais ao vivo. Basicamente, é só isso. Você vai simplesmente copiar para o seu navegador, aliás, para a sua placa de stream, Monarch, e copiar esse comando para lá. Isso. Você vai aqui em settings, stream, e vamos copiar a linha de comando aqui. Ok. Apply. E vamos mandar streamar. Perfeito. Já estamos streamando. Vamos voltar lá para a página. E pode dar uma prévia do seu stream. Agora, buscando, a partir do momento que nós iniciamos, o stream já está aí. Estamos ao vivo. Vou até cortar. Vou até cortar aqui para o... Vamos cortar para a câmera para eu aparecer aqui. Eu tenho que aparecer nesse stream, pelo menos no preview. Olha só. Eu quero aparecer aqui nessa prévia. Olha aqui, estou aqui aparecendo na prévia da transmissão do Facebook. Gente, é só isso. Absolutamente é só isso que tem que fazer para uma transmissão ocorrer no Facebook. Certo? É isso aí. Continua acompanhando o nosso canal que em breve mais dicas para vocês. Ok? Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.